Segura, moleque, segura! Vamos devagarzinho aqui daquele jeito Tô a pampar disso tudo, não uso mais escudo A linha agora é pra frente, o crime só leva pra trás Já foram tantos manos e nem sei tanto quanto Ainda haver onde ir, ainda haver onde ir A minha ideia é sincera, então se liga aí A casa pode cair e será um desastre Mano, me ouve se bate ser marginal, né? Não bote mais seu pescoço na guilhotina Procure, encontre uma mina, saia dessa vida O final dos camaradas não deu pra refletir Desses otários fardados que não param de agir impunemente Essa putaria toda, dessa vida ingrata Infelizmente os amigos não estão mais vivos Pois se assuspeita que sempre a morte, o medo, o perigo Ainda te assustam, a mim não A mim nunca vão assustar, sabe por que, meu irmão? Foram altos tiros dos canas O mano, a vítima fatal, mas vai na fé de Deus Isso aí me surpreendeu A morte veio forte, 101% de chance Os três pilantras armados, porém otários fardados A viatura na captura não teve estia Oito pipocos servidos, lá se vai uma vida Muitos pirão de alegria e outros se calam Um cara forte daquele morrendo Essa é absurdo, mas a verdade é dura E quem se liga sabe Vai colher o que plantou É com sinceridade, demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade é viver Vai saber, os alicerces da vida Parecem se desabar Os alicerces da vida parecem se desabar Porra, eu tô confuso, preciso pensar Os alicerces da vida parecem se desabar Vai vendo Os alicerces da vida parecem se desabar Porra, eu tô confuso, preciso pensar Ah, valeu! É isso aí, bode incrível! Bode incrível! Bode incrível! Agora dá reforço! Ai, ai, ai! Ai, é com o mano! É sério, Riva! Vai, manda aí, manda aí, vai, quebra aí, vamos lá, se eu tô quando chegar até no refrão! Gente quebrada, moleque! Ela mesmo? Vai, moleque, vai aí! Só o refrão de quebrante! Como é que é? Vai ter que vir, então, o tranguninho! Mas na hora entra outra coisa, gente! Periferia! 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 Eu pego o safado, passe por cima Melhorando a justiça e a lei Se essa merda acaba, juro que não sei A vida é foda, sem ação Muitas vezes perdida, nesse mundo cão Homens doentes, velam tudo Fazendo a sua arte, seja mudo, meu Deus Tô ligado que isso tem que mudar É sofrimento e toda quebra Em todo lugar, distrito federal, no Brasil inteiro Crianças são drogadas, putas, grãos, chiqueiros Saúde só com grana é garantido Pra quem não tenta ferrado, fudido, bandido E agora em evidência O homem criando a sua própria sentença O grano, 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 grano Não existe nem um santo É o inferno ou no céu Porque tudo por aqui tem gosto de fel Salve, salve, rap mania Salve família, bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se No novo canal Rap Total Podcast O link tá aqui na descrição desse vídeo Corre, faz teu corre Corre lá Inscreva-se, ativa o sininho Meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora, família Rap Total Podcast Paz Paz Paz